Bom dia, boa tarde, boa noite galera, vou mostrar pra vocês agora como marcar como uma estrela um arquivo Pra que ele fique aqui ó, nos arquivos marcados como estrela Pra que isso? Pra você ter os arquivos mais importantes com mais fácil acesso, beleza? Então digamos que esse arquivo aqui eu quisesse que fosse marcado como uma estrela, porque eu estou trabalhando nele muito esses dias Então eu vou entrar, quando eu quiser, eu vou entrar no meu drive direto, eu vou vir aqui em com uma estrela E ele vai estar bem aqui, bem fácil de localizar É isso, valeu!